Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Olha só, vamos lá para uma questãozinha da FUVEST, segunda etapa, super tranquila. E já te adianto uma coisa, nós temos um QR Code aí na tela. Dê uma olhadinha lá, terranegra.org. Está cheio de material que vai te ajudar na sua tão sonhada aprovação. Let's bora então, sem mais delongas, partiu a questão. População brasileira, densidade demográfica. E aí, você lembra o que é a densidade demográfica? O número de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Super tranquila essa informação. Na região norte do nosso país, nós temos uma densidade demográfica bem baixinha. Por sua vez, na porção leste, com destaque aqui, olha, para o leste do sudeste, a densidade demográfica é bem altinha. Beleza? Tranquilo, você tem um grande número de habitantes por quilômetro quadrado. O segundo mapinha é o da população brasileira, taxa de crescimento. Aqui nós temos o crescimento demográfico. Beleza? O que seria o crescimento demográfico? É a natalidade, beleza, menos a mortalidade. Juninho, mas isso daí é o crescimento vegetativo, não é não? Calma, calma, que eu não terminei não. É a natalidade menos a mortalidade, a crescida do saldo, então vamos colocar aqui, mais o saldo migratório. Beleza? Beleza? O que seria o saldo migratório? Pessoas que entram, nós chamamos essas pessoas de imigrantes, menos as pessoas que saem. Nós temos, portanto, aí os imigrantes. Só não confunda, tá? Crescimento demográfico com crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é apenas a natalidade menos a mortalidade. Beleza? O crescimento demográfico é um pouquinho mais complicado, mas é de boa também. E o que a gente percebe é que o crescimento demográfico é maior aqui na região norte, tá? Quanto comparado à região sudeste, por exemplo. E uma das justificativas é o próprio maior crescimento vegetativo da região norte. E daí você ainda vai ter o ingrediente migrações. Tá entendido isso? O crescimento vegetativo na região norte é mais alto devido, por exemplo, a menor informação que a população tem acesso. Uma população menos informada é uma população que vai ter mais filhos. E essa menor informação diz respeito aos métodos contraceptivos. É fato que na região norte nós temos aí uma população menos informada em relação a estes métodos. Isso me fez lembrar aqui a teoria marxista, também chamada de teoria reformista, né? Que é aquela teoria demográfica que fala que uma população sem informação naturalmente apresentará um grande crescimento. Ou seja, se a população não tem acesso à informação em relação aos métodos contraceptivos, devido, por exemplo, à precariedade do Estado ao Estado pobre, né? Essa população vai crescer pra caramba, beleza? Na letra A, ele pede apenas pra que os mapas sejam correlacionados, correlacionem as informações contidas nos mapas acima. Quais informações aqui que você vai ter que colocar? Onde nós temos a menor densidade demográfica, beleza? Nós temos o maior crescimento da população, tá? Por sua vez, onde nós temos a maior densidade demográfica, nós temos uma tendência até, não vai ser tão taxativo, você vai colocar que nós temos uma tendência de menor crescimento da população, ok? A mesma coisa é verificada aqui no Nordeste, beleza? Onde nós temos uma maior densidade demográfica, nós temos uma menor tendência de crescimento da população, beleza? Então, essa é a alternativa A. Basicamente, você vai combar as informações, os dois mapas aí. Tranques? Beleza. Letra B. Identifique e explique dois fatores responsáveis por mudanças no padrão espacial de distribuição da população brasileira, ocorridas entre 1991 e 2000. O que você vai ter que trabalhar agora? É o seguinte. Primeiro, nós temos no Brasil, desde 1990, basicamente, uma tendência à menor concentração da atividade industrial. Isso é chamado pelos vestibulares, mais barulho, de desconcentração industrial, beleza? Vale destacar que a indústria no Brasil continua concentrada, porém, cada vez menos, beleza? Nós temos hoje no Brasil indústrias no Nordeste, indústrias no Centro-Oeste, indústrias no Norte. Diferentemente do que acontecia lá por volta das décadas de 30, 40 e 50, que a indústria estava super, hiper, mega, plus, concentrada na região Sudeste. Então, à medida que nós temos o crescimento industrial dessas outras regiões do Brasil, nome do processo? Desconcentração industrial, ok? Nós temos também o deslocamento de pessoas para essas regiões. Se essas regiões crescem industrialmente, elas crescem economicamente, geram empregos e atraem pessoas. Por isso, nós vamos ter uma taxa de crescimento maior em algumas porções do interior do Brasil. Repito, devido ao crescimento da atividade industrial. No caso da região Norte, você pode colocar na sua resposta que nós temos também a mineração, que cresceu nessas últimas décadas. E, além disso, pegando ali uma porção do Centro-Oeste, por exemplo, o Mato Grosso, nós temos também o crescimento do agronegócio. Então, veja bem, falamos de mineração na região Norte, do agronegócio, no Centro-Oeste, e falamos da atividade industrial. Beleza? Então, nós já identificamos aí três fatores. E vou falar mais. Olha só, nós temos uma tendência, segundo o IBGE, não é segundo o Juninho, de crescimento das cidades médias. As cidades médias, que são aqueles polos regionais, apresentam vantagens comparativas, como mão de obra barata, impostos mais baratos, imóveis mais baratos, e, por isso, recebem investimentos industriais. E, recebendo investimentos industriais, geram emprego. Gerando emprego, você vai ter aí o deslocamento de pessoas em direção a essas cidades. Então, nós percebemos, mais uma vez, o crescimento do interior do Brasil. E, quando eu falo interior agora, não é só o interior norte, o interior nordeste, é o interior do próprio sudeste também, que tem várias cidades médias que receberam investimentos e, consequentemente, atraíram pessoas. Logo, uma taxa de crescimento da população bem significativa. Isso é percebido, por exemplo, aqui, olha, no interior do estado de São Paulo. Nós temos uma taxa de crescimento populacional ok. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, no interior de Minas Gerais, diferentemente do que acontecia no passado, que, basicamente, só Belo Horizonte apresentava uma taxa de crescimento por ter concentração da atividade industrial. Algumas cidades do interior de Minas, tal como do interior de São Paulo, têm gerado oportunidades de emprego, com destaque, você já sabe agora, das cidades médias, atraindo pessoas, apresentando, portanto, uma taxa de crescimento ok. Beleza? Questãozinho super tranquilo. Tranquilo, levantamos aí na alternativa B, mais de dois fatores. Agora é com você. É importante escrever isso, tá? Sistematizar. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.